Um contrato com sete facas, 1.209 dólares. Faz tempo que eu não faço contrato. Foi. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M41S Player 2. Para participar do sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag casa 9 e o seu trade link do lado. Essa skin vale 220 reais. Aproveite. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, hoje estou aqui em um ambiente diferente. Onde estou eu? Na minha nova casa, rapaziada. Me mudei. Saí do apartamento. Estou em uma casa agora. Lá no apartamento. O principal motivo de ter saído de lá foi a internet que realmente não estava conseguindo trabalhar com ela. Então, eu me mudei para cá e agora eu tenho uma internet boa. 200 MB de download, 200 MB de upload. É muito absurdo essa internet. E eu estou de volta com uma novidade. Mês de junho, dois vídeos todos os dias. Vou falhar alguns dias? Vou falhar alguns dias, com certeza. Mas essa é a meta para o mês de junho. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu também é cansadão, assim, que hoje eu estou tentando regular o meu sono. Então, eu estou bem cansado mesmo, porém, vou regular o meu sono. Estamos aqui com 700 dólares e 700 bônus points no CSGO.net. Inclusive, o site está todo bugado. Está muito bugado, ó. Tipo, eu entrei uma caixa de skins, estão todas bugadas. Será que é com o site bugado que teremos nosso profite absurdo? Lembrando que se você quiser depois estar no CSGO.net, o link está na descrição. Aí, você clica nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza o meu cupom promocional. É o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Ele te dá 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, ele depositou 10 dólares e ganha 3,50 de graça. Depositou 1.000 dólares e ganha 350 de graça. Vale bastante a pena utilizar o cupom SAULO na hora de depositar. Aí, você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaj2apay, seleciona o boleto ou o método. De depósito que você quiser fazer e utiliza o cupom SAULO de qualquer maneira aqui. Lembrando que todos os meses tem sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho, eu ainda não sei qual é, porque eu vou pegar no outro vídeo de hoje. Então, é. E o do mês passado, eu também vou sortear amanhã. A gente está numa transição, mas aí na descrição vai ter o link do formulário do sorteio mensal do mês de junho. Então, se você quiser um spoiler de qual skin vai ser sorteio mensal do mês de junho, o formulário é na descrição. Vamos começar padrão gastando esses bônus points. Qual caixa? Codezeira. Dez vezes a Codezeira de uma vez, tá ligado? Vai ficar sem a imagem das skins aqui? Vai. Só que vamos tentar lucrar com o site bugado. Ó, veio uma Alp Boom, uma 15, duas 15 hard. Nossa, eu estou todo bugado. E a minha cabeça está bugada agora. 332 dólares. Ok, dá para abrir mais uma do Code, hein? Ai, meu Deus. Ah, e se a qualidade sonora não estiver boa, é que eu ainda não rolei as espumas acústicas aqui no quarto. Então, pode ser que seja isso. Veio uma Frontside Mist, 41 dólares. Tá. Nossa, o cara acabou de ganhar uma fade, mano. Você é louco na Bitcoin? Uma M9 baioneta fade, eu quero. Eu quero. Cadê a Bitcoin? Cadê a Bitcoin que eu vou abrir um monte de Bitcoin? Eu quero essa fade. Ele ganhou uma caixa de 3 dólares. Ele ganhou uma baioneta fade na caixa de 3 dólares. Ah, mano. Isso aí é muita sorte. É, eu não tenho uma sorte tão absurda assim de ganhar uma faca. Uma caixa de... Pera aí, eu vou tentar mais uma vez. No modo rápido agora. Vai. Play. Não. Mais 10. Play. Veio uma Buzzkill. Mais uma fade, mano. Play. 61. O que que veio? Nossa, veio a M4A1S Masterpiece. Lucramos bem. Mas não veio a faca. Tá, vamos ver aqui no nosso inventário. Se eu vender tudo, eu tenho 373 dólares. Eu vou vender tudo. Tô com 1.000 dólares. 1.080 dólares. Partiu fazer loucura. Caixinha de faca, mano. Cinco vezes a caixa de faca. Aqui não tem miséria na faca não, tá ligado? Aqui o bagulho é louco. O processo é lento. Só vamos. Ó, ver a Flip Lory. Flip Doppler. Deu bom, eu acho. Flip 289. Flip Doppler. É, 228. 931 dólares. Profite, profite. Vamos aqui mais duas. É, o editor aí vai tentar ilustrar o máximo possível esse vídeo pra vocês não ficarem perdidos, tá? Então o máximo que ele conseguir, ele ilustra. Adriano, desculpa. Mas o site não tá com imagem. Então o que o editor vai fazer? Ele vai colocar a imagem da skin aqui em cima. Show. E agora dá pra eu tentar fazer um contrato. Um contrato com 7 facas. 1.209 dólares. Faz tempo que eu não faço contrato. Foi. Ai, meu Deus. Veio uma Noma de Knife Fade. 470 dólares. A gente perdeu muito dinheiro. Tá, eu tenho 37 dólares. Vou tentar pegar alguma coisa pra sortear pra vocês, mano. Caixa do Pedrinho é boa. Caixa do Pedrinho é boa. 5 vezes a caixa do Pedrinho. O Pedrinho não me deu nada, mano. Que isso? Tá, 14. Cadê a minha caixa? Salvo aqui. Minha caixa tá 8 dólares. Tá mais barata. Gostei, gostei, gostei. Acai Imperatriz, mano. 50 dólares. Acai Imperatriz. É nice pra fazer um sorteio. Vou pegar então essa... Acai 47 Imperatriz. E vou pegar também essa Noma de Knife. Essa Imperatriz é o sorteio pra vocês, tá? Pra participar é só deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar. Hashtag Casa Nova e o seu trade link do lado. Inclusive, se você quiser ver o vídeo da Casa Nova... Ah, a Imperatriz não tem. Ok. Porém, eu posso pegar uma M4A1S Player 2. Que vocês gostam. Eu acho. Vou pegar a M4A1S Player 2 pra vocês. 47 dólares. 47 dólares a Player 2. Todo mundo comentar a hashtag Casa Nova. Eu vou colocar no sorteio. E ainda vou considerar que tá querendo ver a Casa Nova. Pra eu fazer o vídeo da Casa Nova. É... Vamos abrir algumas caixas dentro do SES agora? Eu comprei 15 caixas e 15 chaves. Só pra, né? Vai aqui, né? Vai aqui. Será que a primeira faca da Casa Nova na Valve vai vir hoje? 15 chances. A primeira não foi bem sucedida. Ai, por favor. A segunda não foi bem sucedida. A terceira não quero nem ver. Ai, mano. Mano, eu juro. Se vier faca, eu pego o meu quadriciclo com a GoPro, dou uma volta nesse condomínio a mil por hora. Não, a mil por hora é mentira. Mas eu chego na velocidade máxima que der. Porque o quadriciclo não aguenta mil por hora. Ai, meu Deus. Só quero a faca, mano. Não. Agora é a faca. Agora é a faca. Eu tô sentindo no fundo do coração. Faquinha. Rubi, rubi. Não, mano. A última caixa é a caixa da faca. Ou não. Não, é a caixa da Teco Teco. Eu ainda tenho 78 reais, mano. Dá pra abrir alguma coisa. Dá pra abrir mais umas três. Não, mais três. Seis. É. Meu sonho é ganhar uma faca na valve, mano. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A M4 A1 Suas chegou. Ela veio bem desgastada. Tá aqui a M4 A1 do sorteio desse vídeo pra vocês. Bonita demais. Pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag casa nova, o seu trade link do lado. A M4 tá muito linda. E chegou a faca Noma de degradê. Ela veio com o pattern 102. Vamos dar uma olhada quantos por cento fade ela é. Vai que a gente lucrou bastante. 86 por cento fade. É. A gente não lucrou muito, não. Ela vale o valor dela padrão mesmo, que é 2.500 reais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau! Tchau, tchau